salve rapaziada na etapa parte 2 aqui a etapa perseguindo o Sukuna e é isso tropa ai ta perseguindo o Sukuna rapaziada e é isso o foda é que não ta com o nome em cima né que eu acabei crashando aqui ai ta sem nick ta com nick off que legal nick será que é não da tempo de escrever não é escrever nick on pra vocês verem a verdade ta perseguindo ele vambora parte 2 do video ai então e não ta nem que o teclado na tela né rapaziada esqueci disso ai oi 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 Nossa, ele virou para a esquerda, eu não vi. Perdi. Estava na minha frente, cara. Ele virou... Acho que ele virou a esquerda aqui, eu nem vi. Aí, perdi, rapaziada. Deixa o likezão aí. Será que deu quanto tempo aí de perseguição? Mas bora continuar a perseguição, vou colar o teclado na tela agora. É rapaziada, perdemos por bobeira. Mas bora continuar aí. Agora eu coloquei o teclado na tela. Agora quem vai lá na fuga é eu, né, rapaziada? É eu, rapaziada, que vou dar a fuga agora. Então, só se liga só, vambora. A lua vermelha reflete o brilho da joia. A mão não crominha, deixa sua calcinha rosa. Calmo e tranquilo, eu faço o abate de cobra. Ando perseguido por milhares de fãs. É rapaziada. Já foi fuga já. É isso. Deixa o likezão nesse vídeo aí. Já foi fuga já. É nice. Olha o driftzona na rota. Toma. É nice. Aquele jeito, tá bom. A lua vermelha reflete o brilho da joia. A mão não crominha, deixa sua calcinha rosa. Calmo e tranquilo, eu faço o abate de cobra. Eu sou o próprio veneno e ela diz que é venenosa. A lua vermelha reflete o brilho da joia. A mão não crominha.